Fala galera, tô de volta aqui. Tinha gravado no início do ano um vídeo falando sobre o curso de medicina, só que naquela ocasião eu tinha gravado, nós não tínhamos ainda as notas do pessoal, dos aprovados de 2020, então eu gravei com as notas do pessoal de 2019. Inclusive você pode buscar esse vídeo aqui no canal que tem lá, até pra poder comparar. E aí eu até pensei que já tivesse gravado aqui o curso de medicina com as notas de 2020 e percebi que não. Então eu tô gravando aqui pra vocês, certo? Um vídeo atualizado de medicina, de quanto que vocês precisam pra ingressar, quanto que o pessoal tirou. Um fator importante que eu percebi aqui foi o seguinte, no caso de escola pública, na cota de renda baixa, a nota diminuiu. No sistema universal ela ficou praticamente a mesma coisa, mas na cota de renda baixa, a PPI menor que o e-mail, ela parece que diminuiu. Pelas notas que eu olhei ali, ela parece que diminuiu, tá? Oscilou pouco, mas eu acho que o que mais oscilou foi na cota 3, no sistema 3, PPI menor que o e-mail, renda baixa que a nota caiu. E eu acho que vai continuar mais ou menos por aqui mesmo, tá? Então, o que que nós temos aqui de cenário, tá? Você que é do sistema universal, escola particular, você então precisará de, ó, mais ou menos uns 200 pontos, tá? Lógico que com um pouco menos que isso você consegue ingressar também. Veja que eu trouxe aqui a terceira colocação do sistema universal e precisou de 204 pontos pra ingressar. Se você for olhar segundo, terceiro lugar, foi um pouco mais que isso, mas é nessa casa aqui dos 200 pontos, certo? O candidato do sistema universal, escola particular, pra chegar em 200 e poucos pontos, vai ter que tirar aqui, ó, eu já tinha até sinalizado isso lá no outro vídeo, mais de 65 pontos, ó, chegou aqui na casa dos 70, né? Mais de 70 pontos aqui, ó, praticamente 75 pontos aqui precisou na primeira etapa, aqui na segunda etapa, 80 pontos e aqui na segunda etapa, né? E na terceira etapa também quase 80 pontos. Então aqui tirou acima de 75 pontos pra chegar na casa dos 200. Normalmente são as maiores notas, as maiores notas do Paz giram em torno ali de 80, 85, por ali. Então aqui é a galera que vai tirar as maiores notas de todo mundo, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, o caso do Caio, que esse de cima era o André, o caso do Caio, que também é do sistema universal, é o sistema 1, ele já foi o quarto colocado. Já caiu um pouco mais, ó, já caiu bem aqui, ó, praticamente 10 pontos. Então aqui já foi uma nota aqui, ó, que ficou na casa dos, beirando 70, mais 60 e poucos ali quase nos 70, aqui ele precisou superar 70 pontos e aqui ele precisou de quase encostar em 80 pontos. Então ele teve um avanço aqui, né? Foram notas mais baixas em relação ao André, ainda assim foram notas muito importantes, né? Muito interessantes aqui, porque só na parte 2 da prova ele já tirou mais de 63 pontos. Percebendo que a parte 2 da prova ali, por exemplo, do Pais 1, ela vai ter aí uns 80 e poucos itens, de certo e errado, se a gente considerasse aqui só os de certo e errado, ele praticamente, ele errou 10, né? Acertou todo o resto e errou uns 10. Então é uma nota muito alta, né? Se você, por exemplo, é do sistema universal, de escola particular, e vai querer fazer o curso de medicina, vai querer ingressar aqui, né? Tentar buscar medicina. Dependendo da nota que você tirar no Pais 1, você já não vai ter a mínima chance, tá? Sendo muito sincero com vocês. Na própria nota do Pais 1, você já vai saber que não vai ter a mínima chance. Porque, olha só, dificilmente vocês superam aí 85 pontos nas etapas. Dificilmente a galera supera 80 pontos, 85 pontos nas etapas. Então, aqui a galera tá tirando 210, mais ou menos, de somatório de score bruto. Então, se você, por exemplo, tirar aqui um 40 na primeira etapa, né? Você vai precisar de mais de 80 nas outras duas etapas. Não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que é bem difícil tirar. Bem difícil mesmo, tá? Então, a nota do Pais 1, ela já vai ser um grande norte pra você. Se você tirar abaixo de 50 no Pais 1, você sabe que você vai ter uma tarefa muito complicada no Pais 2 e no Pais 3, tá? Aí você vai ter que superar bem, focar bem. Dá pra passar, né? É possível a galera conseguir ali, mas vai ser bem ralado, vai ser bem ralado mesmo. Descendo aqui, eu tenho a cota para negros aqui do Sistema Universal, ainda não é escola pública, 180, perto da nota do quarto colocado aqui. Então, o Pedro, ele precisou tirar praticamente aqui próximo do que o Caio tirou, certo? Pra poder ingressar na primeira colocação na cota para negros. Ou seja, ela também é bem concorrida e a nota é lá em cima, né? A gente tá, se você olhar os meus outros vídeos aqui falando dos outros cursos, os outros cursos, mesmo para o Sistema Universal, vai estar exigindo 90 de nota, 110 de nota, 50 de nota no Sistema Universal e esse aqui tá exigindo 190, 200 de nota, né? Então, é coisa pra caramba, certo? Então, aqui, ó, pra você ingressar em Medicina, né, tirar mais ou menos os 180 pontos ali, você vai precisar aqui, ó, de tentar beliscar 70 pontos. Então, ele tirou aqui, ó, praticamente 70, né? Aqui, ele já passou de 60, então ficou 60 e poucos ali, e aqui ele retomou e foi lá pra 70 cacetadas, quase chegando nos 80. Ou seja, a galera, sempre num dado momento aqui, eles vão ter que chegar perto de 80 pontos. Então, é, tem que estudar bem, estudar bem, estudar firme aí, pra poder chegar nesse nível aqui, que vai dar certo. Aqui embaixo, eu tenho o Guilherme, né? O Guilherme, ele é da, de escola pública, tá? Do sistema aqui, número 3, renda baixa. E aí, nós temos o seguinte, pra ingressar, ele precisou de 91 pontos pra atingir a primeira colocação. Então, veja a diferença, né? Na escola pública, a nota, ela é bem mais baixa se eu comparar com o Sistema Universal. Mas eu não posso comparar porque não é justo, porque a média de notas do Sistema Universal, ela já é mais alta. A média de notas da escola pública, dentro do cenário da escola pública, já é bem mais baixo. Então, não dá pra comparar as duas notas aqui, tá? Mas veja, pra conseguir o Guilherme, ele precisou, ó, de praticamente aqui, cravar os 40 pontos no Paz 1. Aí, aqui no Paz 2, ele passar de 40 pontos. E aqui no Paz 3, ele passar de 50 pontos. Então, ele foi numa crescente aqui, né? Se você observar, ele praticamente ficou aqui, ó, nos 140, 150 pontos, certo? Eu até no vídeo anterior, eu tinha falado que até 170, 170 pontos, mais ou menos, é um referencial do somatório aqui pra quem é de escola pública. Paz 1, mais Paz 2, mais Paz 3, tem que chegar ali, à frente dos 150 pontos. Melhor ainda se for 170, naquela ocasião era 170. Aqui eu tenho a nota da Larissa, ó, ela também é da cota número 3, sistema número 3. Terceira colocação já precisou de menos nota, já deu uma diferença boa aqui das notas do primeiro pro terceiro. Então, a Larissa aqui, ela precisou, ó, de um pouco mais de 40 pontos no Paz 1. Aqui ela chegou a tirar 50, ó, um pouco mais de 50 pontos. Quase 50, né? Arredondou aqui pra 50. Vou arredondar pra 50. E aqui, ela precisou de uns 34 pontos na terceira etapa. Então, perceba que a segunda etapa dela foi a melhor, né? Foi uma nota muito boa na segunda etapa, dentro do cenário aqui de escola pública. E aí, juntando tudo isso, ela conquistou ali os 65 pontos pra terceira colocação. Veja que no caso dela aqui, ela tá na casa dos 30, com 40 ali, né? 70 aqui, com 50 ali. Ela ainda ficou abaixo dos 150 que eu falei. Então, ela superou 120 pontos aqui. É mais ou menos a nota de direito, né? Então, ela superou 120 pontos aqui pra poder ingressar ali na terceira colocação, tá? E aí, eu trago aqui a nota da Maria. A Maria é o sistema número 9, que normalmente é o mais concorrido da escola pública. E aqui, 137 pontos. A nota aqui já é bem mais alta, por exemplo, dos outros casos de escola pública que eu mostrei pra vocês. E nesse caso aqui, ela precisou de mais de 57 pontos no país 1, precisou de mais de 57 pontos, são de 56 pontos aqui no país 2, e aqui mais de 60 pontos. Ou seja, ela ficou da casa dos 55 pra cima, nas três etapas. Ou seja, aqui teve que superar mais de 150 pontos, com certeza, ali tangenciando os 170 que eu tinha falado pra vocês, que é a referência do curso de medicina dentro da escola pública, tá? Então, veja que deu uma pequena oscilada em relação ao ano anterior, mas ainda assim, as notas, elas são altas. São notas bem altas. E se você quiser ingressar em medicina, principalmente quem é do sistema universal, já tem que começar no gás desde o primeiro ano mesmo, porque vai fazer toda a diferença. Quem é da escola pública tem que estudar bastante mesmo, e buscar sempre estar acima da média geral ali, sempre acima dos 30 pontos. Vai precisar disso ali no somatório. Na verdade, o ideal é trabalhar na casa dos 50 em cada etapa, 40 em cada etapa, pelo menos 40 em cada etapa. Eu acho que vai ser uma referência bacana pra você ter uma expectativa, tá? Se você é de escola pública, ok? Então, fecho aqui o panorama das notas de quem ingressou em 2020, primeiro semestre. Lógico que no segundo semestre as notas, elas baixam um pouco, certo? Porque a galera já entrou aqui com as notas mais altas, então vai ingressar na sequência com notas um pouco mais baixas. Então, às vezes, você tem que se preocupar mais com as notas do primeiro semestre, porque as do segundo elas serão um pouco mais baixas e o que vier é lucro, né? Então, concentre-se nas notas do primeiro semestre mesmo, tá bom? Então, quase todos os dias tem vídeo aqui pra vocês. Se eu ainda não falei do curso que você queria, escreva aqui embaixo nos comentários. E aí vocês podem pedir aqui os vídeos que vocês quiserem, o curso aqui que vocês quiserem. E eu tô aqui, a proposta é sempre ajudar vocês. Se inscreva aqui no canal. Tem vários materiais aqui de preparação pra vocês. Contem comigo sempre. E até mais!